Olá, sejam todos bem-vindos ao canal EdutechBlox. Eu sou o Fernando Morse. Na aula de hoje iremos aprender a criar sons e música com o ESP32. Para isso iremos precisar da placa de programação EdutechBlox. Vamos iniciar a montagem da nossa placa de programação Edutech. Para isso vamos conectar o nosso ESP38 pinos à nossa placa de programação. Em seguida vamos conectar o nosso display ST7735 na nossa placa de programação. Pronto, a nossa placa de programação está pronta para uso. A EdutechBlox conta com o seu apoio. Para isso inscreva-se no nosso canal, dê um like em nossos vídeos e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber sempre a atualização de nossos vídeos. A EdutechBlox agradece a sua participação. Bem, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje irá compreender a parte de som, criar som e criar música. São dois blocos novos de comandos que nós temos no nosso menu de som. Vamos iniciar aqui por criar som. Para isso vamos montar um pequeno exemplo onde nós vamos gerar uma sirene de uma ambulância. Então vamos iniciar aqui a nossa programação. Então para isso vamos aqui no nosso menu de funções e tarefas, vamos pegar o nosso bloco que define a área de setup e loop. Dentro dessa área de setup e loop nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso bloco de comandos e interações, vamos pegar o nosso bloco de repita e vamos colocar aqui na área de setup. Lembrando que a área de setup ele executa apenas uma vez. Vamos colocar o nosso bloco de comando de criar som, vamos duplicar o nosso bloco de comando de criar som. nós vamos gerar a frequência. Como é que nós vamos fazer para gerar essa frequência para que possa emitir o som? Simples. Vamos no nosso menu de comando matemático e vamos pegar o nosso bloco de comando numérico. Aqui onde nós vamos escrever a nossa frequência. E essa faixa de frequência vai depender do som que você deseja gerar. Então no nosso exemplo aqui, eu vou gerar a primeira com a frequência com o número 1450 e a segunda nós vamos gerar com 1890. Ah, e lembrando que quanto maior a frequência, mais agudo o som será. E melhor a frequência, mais grave ele será. Ah, vamos dar uma melhor adianta também no nosso programa aqui. Vamos usar aqui o bloco de display. Ah, sabendo que toda essa parte de display nós já temos aulas aí anteriores. Então dá uma olhadinha lá caso você tenha alguma dúvida. E vamos carregar uma imagem UTFT. Que bloco é esse de imagem UTFT? Também nós temos a aula que é específica sobre UTFT, onde nós utilizamos um aplicativo para pegar imagens na internet, converter e botar na nossa biblioteca. Eu já fiz isso aqui. Então eu já tenho uma imagem, o nome dela é Ambulância. Carrego uma imagem de ambulância, que vai carregar essa imagem de ambulância para o nosso display. E aqui eu faço 10 vezes gerar este ruído. Vamos compilar a nossa plataforma e gravar o filme para ver como é que vai ficar o nosso exemplo. Bem, agora que o nosso código foi carregado, já está lá. Já temos a ambulância, foi gravada. E está reproduzindo o som de uma ambulância. Ele vai fazer o loop aqui de 10 vezes. Quando acabar essa faixa ele termina o som. Ah, mas a nossa ambulância ficou em uma posição meio estranha. Já que nós estamos aqui com o nosso display em uma posição do tipo panorama, ela ficou como um retrato. Então por quê? Porque a orientação que nós colocamos foi retrato. Então vamos trazer para o panorama. E outra coisa, vamos tirar esse LED, que esse LED acaba atrapalhando ali. Vamos botar ele para não acender o LED. Vamos recompilar o nosso programa. Aí antes de recompilar, para aqueles que são mais expertos no assunto de linguagem de programação, toda linguagem de programação está sendo gerada aqui ao lado. Para copiar, basta vir na IDE, copiar, salvar, ser mais mais. Ele vai copiar isso para o seu HD e você poderá depurar e utilizar em outros programas. Como o nosso intuito aqui é ficar mais no bloco de comando para abranger o maior público, para aqueles que conhecem e não conhecem a programação, eu vou desligar o código aqui. Portanto assim eu fico com minha área de bloco de comando aumentada. Então vamos compilar novamente agora com as modificações que eu fiz. Bem, agora que o nosso filme foi gravado, a imagem já está sendo carregada agora já no panorama e estamos aí reproduzindo o som. Agora o nosso loop terminou, o som finalizado. Então com isso aqui nós vimos o nosso bloco de comando criar som. Basicamente frequências, quanto maior a frequência é mais agudo, menor a frequência é mais grave. Bem, vamos agora para o nosso segundo bloco de comando que nós vamos ver hoje no nosso menu de som, que é o criar música. Para isso vamos aqui carregar o nosso bloco de comando de setup loop e vamos colocar o nosso bloco de criar música no setup porque vamos querer que ele se reproduza apenas uma vez. Esse bloco de comando de criar música é bem simples. Irá tocar todas as notas musicais com a sua duração encadeadas que nós vamos colocar aqui nesse encaixe de nota música. Então para isso nós vamos ao menu textual, vamos pegar o bloco de string, encaixamos. E aqui é onde nós vamos colocar as notas musicais com a duração. Que notas musicais são essas? São essas que aparecem aqui embaixo no nosso vídeo aqui. Então essas são as notas musicais que nós vamos encadear. Essas notas musicais é lógico, você tem que ter um feeling musical. Eu também não tenho. Então o que eu faço? Eu pesquiso na internet e vou dando uma melhorada. Como é que eu pesquiso? Música Arduino, Songs of Arduino. Então após pesquisarmos no Google, Música Arduino irá apresentar vários sites. E o que nos interessa é essa parte aqui da melodia. Ou seja, o formato que eu preciso para que eu possa acoplar ao meu bloco de comando musical. Então eu copio. Então vamos fazer aqui. Vamos copiar. Ainda não reproduzir essa música. Então será a primeira vez. Simplesmente copio. Colo. Pronto. Já estou aqui com o meu bloco de comando pronto para reproduzir a música. Então vamos lá. Vamos compilar e gravar o filme e vamos aguardar. Agora que o nosso bloco de comando foi gravado, já está sendo reproduzida a música no nosso bloco de comando. Vamos aguardar. Vamos descarregar agora uma outra música aqui no nosso bloco de comando Criar Música. Para isso vamos inserir um novo bloco de texto e dentro dele vamos copiar a nossa melodia. Em seguida vamos compilar e gravar no firmware. A nossa aula terminou. A Idotec Blocks agradece a participação de vocês e o aguardamos em nossa próxima aula.